Esta última semana de agosto bateu recorde em números de vagas de trabalho neste ano no Paraná. Foram abertas 16.368 vagas. A maior parte das oportunidades ofertadas nesta semana é para auxiliar de linha de produção. Em Pato Branco, os bons números também se confirmaram. Nossa micro-regional do estado do Paraná, a gente pode até dizer que tem muitas vagas novas que estão se abrindo no mercado de trabalho, muitas oportunidades para você que está em casa, a gente sempre fala que precisa também ter a qualificação, mas hoje o Pato Branco, a gente vê que nós estamos com, principalmente neste mês agora de julho e agosto, nós tivemos um número expressivo de abertura de novas vagas. De acordo com o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Pato Branco fechou julho com saldo negativo, 1.742 admissões, enquanto os desligamentos foram 1.758. A partir destes números demonstrados pelo relatório do CAGED do mês passado, mostra, portanto, este saldo negativo de Pato Branco. No entanto, se explica a rotatividade dos empregados. Isso quer dizer, migra de uma empresa para outra. Aparece neste relatório apenas as demissões. As novas contratações serão demonstradas no próximo relatório que ainda será emitido. O CAGED informa ainda que o semestre fecha com o Paraná liderando entre os estados do sul com mais geração de empregos, próximo de 71 mil, e no país, ficando na quarta colocação. O coordenador da agência em Pato Branco também considera a qualificação como um dos pontos de desligamentos. No mês passado, nós tivemos um saldo negativo no CAGED, mas isso mostra que, como o Pato Branco é um polo regional, nós temos muitas oportunidades e isso tem um grande reflexo até por parte da população, que vai se qualificando e vai buscando cada vez mais novas oportunidades. Lindomar Bino saiu feliz da agência em conseguir o novo emprego. Maravilha, né? Eu estava aí tentando aí, né? Alguns bicos, né? Algumas coisas, né? Mas nada melhor do que a gente ter uma garantia ali, né? No início do mês, um salário, né? Então, estou bem feliz aí, bem esperançoso e graças à agência do trabalhador, que tem sido uma benção aí para nós, né? Já estamos com encaminhamento aí e feliz. Tchau, tchau.